Tem que correr Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá Um, dois e três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia E o tititi abaixo E de bumbum pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia E o tititi abaixo E de bumbum pra trás Vem, vem brilhar Mais, ser Uma estrema Sobre o sol Estranhar Mais, ser Mais brilhante Do que o sol Se mostrar Mais, ser Deus no céu Na terra É eu Me cantar Mais, ser Tudo 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 Um dia Tem que correr Tem que suar Tem que malhar Vamos lá Musculação Respiração Arna com o bão Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá Um, dois e três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia De tititi a mais E de bumbum pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia E o tititi a mais E o tititi a mais E de bumbum pra trás Vem, vem brilhar Mais, ser Uma estrela Sobre o sol Estrela Mais, ser Mais brilhante Do que o sol Se mostrar Mais, ser Deus no céu Na terra Eu Encantar Mais, ser Tudo Puro Um dia Tem que correr Tem que malhar Musculação Respiração Tem que esticar Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar Tem que correr Tem que suar Musculação Arro no pulmão Tem que esticar Tem que dobrar Um, dois e três Mais uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos nessa aí Não pode parar Todo mundo junto Rios Tem que suar Vamos nessa Um, dois e três 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 Um, dois e três